Vamos a isso, amigas. Vamos começar este dia com alegria. Vamos! Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar. Como é que nós festejamos, amigas? Com uma história, uma ótima história. E hoje, hoje apetece-me chatear alguém. É isso! Apetece-me chatear quem? O Senhor Azul! Não abras este livro, era só o que faltava. Ele, ele não manda nada, quem é que manda aqui? Sou eu, sou eu que mando aqui. Não abras este livro. Outra vez, o primeiro livro é melhor. Este Senhor Azul é malandro, é macaco, está sempre a tentar fazer com que nós não consigamos chegar ao fim do livro. Mas nós vamos conseguir, não vamos? Vou abrir o livro, sim? Vou bater à porta primeiro. Senhor Azul, posso entrar? Senhor Azul, posso entrar, Senhor Azul? Não leias este livro. Ai, acho que ouvi o teu cãozinho, a ladrar, vai lá vê-lo. Eu não tenho um cãozinho. Oh, Senhor Azul, abra lá a porta! Vou abrir eu. Oh, olá, Senhor Azul! Bom dia, Senhor Azul! Ai, Senhor Azul, francamente, vem uma pessoa aqui tão feliz e encontra-se com o Senhor Azul assim, sempre com esta cara mal-humorada. Ah, francamente, sim, realmente, aqui entre nós não é lá muito agradável estar a passar a ferro, pois não. Não, eu sei, Senhor Azul, mas então é preciso. Nós não temos culpa. Olha, vou virar a página, está bem, Senhor Azul? Sim. Ai, olá, és tu outra vez. Bem, já terás reparado que voltei ao meu aspecto normal. Pequeno, velho e sem cara de sapo. Ah, pois foi no outro livro, no primeiro, ele ficou aí um sapo, coitadinho. Ai, que bom, Senhor Azul, já ficou na sua forma normal, que bom! Por isso não vale a pena continuar a ler, porque este livro é muito, muito aborrecido. Oh, Senhor Azul, acho que temos aqui um problema. É que nós vamos mesmo virar a página, não vamos? Vamos, não vamos? Eu vou virar, vou virar, vou virar. Não, 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 não. Ai, eu estou a ver. O que tu querias mesmo fazer era virar a página contrária para fechar o livro, não era? Não, não era. Pois, mas acidentalmente acabaste por avançar. Oh, Senhor Azul, agora estou a reparar. Então queimou as suas calças. agora ficou com a marca aqui do ferro no rabo ficou com a marca do ferro no rabo ó senhora azul não está a ter um bom dia, pois não? pois, é melhor não voltares a página pode acontecer qualquer um não voltes a virar a página, está bem ó senhora azul, mas eu vou virar, desculpe lá, mas eu vou virar mas o que é que tu estás a fazer? acabámos de falar sobre isto eu já disse que não há nada para ver neste livro, não há nada fora do normal por isso não voltes a virar a página por favor ó senhora azul não há nada fora do normal, mas o que é que anda a fazer só com uma meia? francamente então e a outra? ó senhora azul, estou no estado de cueca senhora azul, francamente lá se nós estou outra vez muito bem, vamos falar sobre este assunto eu vou guardar a roupa lavada e depois podemos chegar a um acordo de monstro para o humano enquanto isso, não voltes a virar a página está bem? ó senhora azul, desculpe lá, mas eu não vou ficar aqui a olhar para si de cuecas e te sinta ainda por cima ó senhora azul, francamente vou virar a página eu vou virar a página ai então senhora azul, mas que coisa tu está com tanta roupa, porquê senhora azul? está assim com tanto frio? está a ficar um bocadinho de fisquinho neste livro, não está? eu não acho vocês acham? eu não acho é por isso que eu vesti estas roupas todas olha, o melhor é fechá-lo antes que te constipes ó senhora azul, está doente? é melhor, é melhor eu posso te pegar pela tua saúde, por favor, não voltes a virar a página ó senhora azul, francamente olha, mas eu não tenho frio e acho que o senhor azul está a enganar-me pois é, vou virar a página, vou virar a página ai, eu estava a brincar não está assim tanto frio, pois não e eu de qualquer forma não precisava daquele casaco pois é, senhora azul, agora não tenho o casaco mas o que é que se passa? vestes e despes estão-me a estar a perder a roupa porquê? portanto, tal como eu te disse este livro é muito aborrecido eu hoje tirei o dia só para relaxar não estou a fazer nada por isso não há qualquer motivo para virar-os a página ó senhora azul, desculpe lá mas eu tenho mais que fazer do que estar a olhar para cima na sanita sentado na sanita ó, que coisa descansar assim ai, senhora azul olha, eu para ficar com que isto seja um bocadinho mais divertido vou virar a página, senhora azul vou virar, vou virar, vou virar ai, eu estou entupido mas está a perder a roupa então, senhora azul, mas o que é que se passa? vou virar a página, vou virar a página ai eu não sei se tu estás a perceber mas eu explico-te eu fiz um acordo com um feiticeiro que me devolveu o aspecto normal mas ele avisou-me para ter cuidado com um efeito secundário então, senhora azul, qual era um efeito secundário? não sei se já reparaste mas eu não me canso de repetir não viste a página ó, senhora azul, deixa-me ver se eu percebo então foi um feiticeiro o feiticeiro deu-lhe uma poção mágica não foi, deu-lhe assim um dinheiro aqui está o medicamento tomou o medicamento três vezes por dia durante quinze dias era sapo e depois transformou-se plim ai, senhora azul atenção 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 um senhor nu mas o que é que se passa? ó, senhora azul ó, senhora azul o efeito secundário é esse senhora azul ó, senhora azul o senhor azul vai ficar todo nu vai ficar todo nu senhora azul ai, não, 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 não com caneta tu não paras tu já te apresenaste cada vez que viras as páginas as minhas roupas desaparecem ô, senhora azul sempre que eu vir a página as roupas vão desaparecendo vai ficando sem roupa senhora azul ó, senhora azul ai, eu peço em nome da minha privacidade não volto-se a virar a página Oh, Sra. Azul, deixe-se lá. Não, 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 não. Oh, Sra. Azul, deixe-se lá. Oh, Sra. Azul, tira daí a mão, Sra. Azul. Quer virar a página? Não vou virar a página, não vou. Vira, não está a ouvir os meninos todos a dizer. Olha, até amigas, vem aqui. Mesmo para dizer, para também virar. Oh, Sra. Azul, vou virar, vou virar. Não, 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 não. Seu tontinho impestável. Então. Tenho que virar o livro. O que é que se passou aqui? Assim está melhor. Agora estás à vontade para lês o livro até ao fim. Força disso. Podes virar a página. Oh, Sra. Azul, porquê? Virar a página porquê? Agora quero que eu vire. Ai, mas isto está muito complicado, oh, Sra. Azul, francamente. Mas que ideia é esta? Então vou virar a página. Espera aí. Sra. Azul, está a querer enganar-nos, Sra. Azul. Não esteja com essa arma, Andros, Sra. Azul. Então, o que é isso? Vou virar a página. Vou virar a página, mas vou virar também o livro. Ah! Que tabuz. Bem feita. Caiu com a cabeça no chão. Bem feita. Ai, a querer enganar a gente. Francamente. Molas, tentem enganar-vos a pôr ou ler o livro ao contrário. Mas vocês são mais velhos que eu. Eu imploro-te. Por favor, não voltas a virar a página, Sra. Azul, mas porquê, Sra. Azul? Oh, Sra. Azul, é divertido ver o Sra. Azul perder a roupa, Sra. Azul. É giro. Vou virar a página. Ai, já não tenho sinto, Sra. Azul, francamente. Que maçada. Não há nada que te pare. Olha, repara neste belíssimo quadro. Ouvi dizer que podemos estar mil horas a olhar para ele sem nos cansarmos. Parece-me que vais voltar. Não vais voltar a virar a página, pois não? Ai, Sra. Azul, mil horas é muita hora. Não é? Ai, é muita hora. Vá, tens de ficar a ver mil horas. Ai, Sra. Azul, posso ficar a ver um bocadinho. Pronto, então vá, vamos ver um bocadinho este quadro. Pronto, Sra. Azul, já chega. Desculpe lá. Já chega. Vou virar a página. Não, 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 não. Oh, Sra. Azul. De cueca, Sra. Azul. Ai, eu reto-me. Somos só tu e eu e as minhas cuecas. Eu tenho a certeza que vais fazer o que está correto. Por favor, por favor, por favor. Sobre, não voltes a virar a página. Oh, Sra. Azul, para que é esse estado? Está tão nervoso, porquê? Tens a estar arranhoso e tudo, Sra. Azul. Que disparate, então. Oh, Sra. Azul. E quem é que me diz que isto não é uma armadilha sua? O Sra. Azul já nos enganou tantas vezes. Não foi? Ah, Sra. Azul. Não, 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 não. Volte a virar a página. Vou virar. Não vou? Não viro? 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 Olha, não ouvi-los a dizer todos. Vira, vira. Está a ouvir, Sra. Azul? Não sou eu, Sra. Azul. Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar. Oh, Sra. Azul. Alguém me empresta o protetor solar, por favor. Oh, Sra. Azul, mas eu não tenho aqui o protetor solar. Vocês têm o protetor solar? Não. Sra. Azul. Ninguém tem o protetor solar, Sra. Azul. Não. Ai. Ai. Socorro. Coitado, Sra. Azul. Vai todo nu por aí. Vitória, Vitória. Acabou-se a história. Vamos ver a história. Vamos. Beijinho a todos. Aqui há gato. Ah, pois há. Tchau.